Vou te passar um treino inteiro, exercício por exercício. Vou até te explicar o porquê o exercício está ali. E aí você vai pegar esse treino, que é tipo uma ficha de treino. Galera, adora as fichas de treino, né, velho? Bota, adora. Fala ficha de treino nosso, o pessoal já deixa o like, já se inscreve. Então é isso que você vai ter nesse vídeo. Vamos começar com o seguinte. Por que separar o ombro dos outros grupos musculares? Por que fazer o ombro sozinho? Porque você quer dar ênfase a essa musculatura. Você quer desenvolver mais o ombro, você quer ficar com o ombro, sabe, capacete, bicudo. Capessudo? Não. A gente vai falar agora da importância de você separar o ombro dos outros treinos. Um dia é só ombro. Hoje eu treino com um dia só ombro. Tem um dia que eu vou para a academia e é só ombro que eu faço. O ombro, ele é tipo o dragão azul de três cabeças, tá ligado? É azul? É o dragão supremo de olhos azuis. É o tipo o dragão supremo de olhos azuis. Apareça, dragão supremo de olhos azuis! Você que não entendeu é que ele tem três cabeças. Ele tem a cabeça da frente. Se tem a cabeça da frente, também tem a cabeça de trás. E tem a cabeça do lado. Você pode chamar de feixe muscular, que aí fica chique. E aí, cada região dessa precisa de um trabalho específico. Se você faz um exercício para uma, esse exercício não funciona para outra. O exemplo é, se você faz uma elevação frontal, é para a parte anterior. A parte posterior não está fazendo nada. Não funciona para ela. Na verdade, quando você trabalha um músculo, o músculo antagônico a ele, ou seja, contrário a ele, recebe um estímulo nervoso de relaxamento. O seu cérebro fala, ó, contrário aqui, ô, relaxa. Você entendeu? É assim que funciona. Ah, agora eu entendi! Então, beleza. Um contrário e o outro relaxa. Não tem como fugir disso. O deltóide médio, ele vai estar ali numa cor para a participação, mas é leve. Então, não vale a pena a gente considerar também. E aí, você tem que colocar um número de séries, vamos dizer assim, mínimas, para cada uma. Se você quer desenvolver o ombro. Ou seu animal, presta atenção. Ah, não, mas o Lai, se passou o treino que não sei o quê. Mano, ó, esse treino, ele funciona para quem quer desenvolver mais o ombro. E o Honey disse que vocês pegam o treino daqui e falam, ah, não estou conseguindo adaptar o meu treino. Lógico, não vai conseguir mesmo, porque a gente está passando treino específico. E como o Honey disse, é uma opção só. Não está errado o ABC. Tá bom? Está tudo certo. A questão é, esse é um treino diferente. Se você quer ver uma coisa, eu vou te dar uma dica, que funciona legal. Se você faz um ABC e quer desenvolver mais o ombro, você para de fazer o ABC e faz um programa que tem aqui embaixo chamado Ombro Capacete. Porque lá tem tudo organizado para você fazer, não tem erro. Ou então, você adapta esse treino. Você faz um ABC e um desse que eu vou te passar. Então, vamos elencar os exercícios que você vai fazer. E você vai fazer nessa ordem. É importante, ó. Não pode mudar a ordem. Se existe uma ordem, é para seguir a p*** da ordem. Hã? É, ué. Então, vamos elencar os exercícios. Seguinte. Existe sempre a seguinte estratégia. Você vai começar com o quê? Você pode começar com o posterior, pode começar com o médio ou pode começar com o anterior. Você tem três opções. E aí, se tivessem duas, você teria 50% de chances de errar. E o Honey sempre consegue essa. Então, como é que você escolhe? Honey, posto que o ombro tem três cabeças. Qual das três você começa a treinar? Qual das três você quer desenvolver mais? Ah, igual a da lateral. É, a lateral. Igual a da cabeça lateral. Então, vamos começar a cabeça lateral. Seguinte. Poderia começar com outra? Poderia. Se você quiser desenvolver outra. Então, você começa sempre com aquele músculo que você quer desenvolver mais. Elevação lateral. É isso que você vai começar. E aí, você precisa fazer um volume alto comparado ao que normalmente a galera faz. O pessoal normalmente faz um exercício só. Faz só elevação lateral e já era. Três séries? Então, três séries e acabou. No máximo quatro. É um volume muito pequeno se você quer desenvolver mais. Ah, não, mas o professor da academia falou que não precisa fazer. Então, não precisa mesmo. Mas se você não fizer, você não desenvolve. Se você fizer, você desenvolve. Olha para o ombro dele. Deve ser uma merda. Se ele fala isso. Então, se o cara fala que não precisa, você vai olhar para o ombro dele. Você vai falar assim, é. Não é cheio meio bosta. Então, ó. Se você quer ficar com o ombro da hora, tipo o Men's Fizik, assim. Tipo o Sebum. Você precisa colocar um volume maior para esse ombro. Vamos começar com nove séries. Nove séries é para começar. Por que nove, Lércio? Porque é um número cabalístico? Porque é um número mágico? A magia do número nove. Não. É porque os estudos mostram que esse é o número mínimo. E a gente vai falar de Santarém. O Santarém é esse véio aqui, ó. Véio da hora. Mancha demais os bagulho. É! Nove séries. Nove séries para o músculo. Ombro lateral. Você pode colocar em vários exercícios. Ou você pode fazer um exercício só. Você quer ver, por exemplo? Você pode fazer um GVT. O que é o GVT, Rani? É uma internet. A Vivo comprou. O GVT é um sistema de treino. De volume alemão. É o German. São dez séries com dez repetições. Eu já não gosto muito, porque eu sou do No Wraps, né? Mas são dez séries. Em um exercício só. Primeiro exercício. Elevação lateral com altéries. Básico, né? Basicão. Para começar. E ele é bom demais, porque é fácil fazer. Em qualquer lugar que você encontra um peso, se você quiser pegar um pacote de arroz na sua casa e levantar, você consegue fazer o tempo em casa. Eu gosto de fazer elevação lateral. Então, com arroz ouro. Então, a elevação lateral é fácil de fazer. Tem uma ativação legal. Aí, para você variar, você vai fazer o quê? Elevação lateral também. Segundo exercício. Lateral no cabo baixo. Elevação lateral no cabo baixo. Você quer ver uma coisa? Você está com peso livre? Você vai ter o ponto de maior torque aqui em cima. Quando você vai para o cabo, você vai ter o ponto de maior torque aqui embaixo. E isso muda na fibra em que momento que ela está fazendo mais força ou menos força. Então, a gente está entrando em análise vetorial. É biomecânica tipo coisa de nerd, como o Rani diz. Então, é interessante mudar. Depois disso, elevação lateral de novo. De novo, cara! Por que, Larson? Só elevação lateral? Porque é só ela que vai trabalhar esse negócio. Com exceção da remada alta, que é um lixo para o seu ombro, para a articulação. Então, já nem passo. Porque machuca. Machuca demais. E ainda o pessoal consegue fazer esse negócio muito errado. Então, eu evito passar. Então, elevação lateral de novo. Como agora você vai fazer? Se você tiver uma máquina de elevação lateral, faça. Se você não tiver máquina, tem um exercício que é legal. Você vai pegar um banco inclinado e você vai ficar de lado do banco. Tipo assim, ó. É que essa cadeira não inclinha, vai ficar legal. Aí você vai ficar assim, ó. Não rir não, viado. É sério. É elevação lateral de Stephen Hawking. Que decepção! Então, você conseguiu colocar três exercícios diferentes para a mesma região. Funciona legal para o caramba. Legal. Você só terminou a parte lateral do ombro. Treino, ele começou só. Você fez um terço dele. Agora, eu recomendo que você vá para a parte de trás do ombro. O posterior de ombro. E aí, você vai fazer o seu quarto exercício, o deltóide posterior na máquina. Porque isola o exercício, né? Isola naquela região. Qual que é isso? Esse é aquele que você senta de frente na máquina e faz força para afastar o braço. Depois dele, você vai fazer o mesmo movimento. Só que agora, no cabo. A gente chama de crucifixo inverso ou deltóide posterior no cabo. Então, você vai pegar uma polia, né? Coloca a polia lá. Põe a polia na altura do ombro aqui, ó. Ou um pouco mais alto. E aí, você pega de um lado, cruza. Pega do outro e você vai fazer a mesma movimentação. Aí, teoricamente, você terminou o deltóide posterior. Se você fizer... Tá vendo como é que é? Monta treino é foda. Se você fizer remadas abertas no seu treino de costas, só esses dois tá bom. Porque a remada já trabalha o deltóide posterior. Na verdade, se a gente faz uma análise mais completa ali do exercício, você vai entender que o crucifixo inverso, ele é uma remada. Só muda o cotovelo. Que um tá flexionado e o outro não está. Mas do braço para o ombro é o mesmo exercício. É a mesma movimentação, o mesmo vetor e tal. Então, se você não faz a remada, você põe o terceiro. Se você faz a remada, você não põe o terceiro. E o terceiro é esse unilateral no cabo. Como é que é isso, Lárcio? Você vai colocar lá a polia... Você não colocou a polia na altura do ombro? Para fazer com os dois? Por que a minha voz falha? Eu estou desafinando? Para fazer com os dois? Mas pera que esse? Eu já fiz ele e os dois. Não é a mesma coisa? É, mas você consegue muito mais atenção quando você faz unilateral. E para não te colocar para fazer com halteres, que você perde força quando você chega no ponto zero, o vetor ficar zero, eu te coloco lá na polia. Então, na verdade, assim, tipo, eu estou criando o assunto. Porque você está com o seu treino mais limitado. E o detólio de posterior não tem muita coisa para fazer, mano. É, ombro geralmente é... É mais limitado mesmo. Com exceção do anterior. Do anterior tem bastante coisa. Agora a gente vai para a parte anterior do ombro. Então é a parte da frente aqui, ó. Que é onde você está com essas mortadelas aí? É onde eu estou com... É peperoni. O que é isso aí? Os peperoni aqui? Eu estava comendo a pizza e você caiu. Pensei que uma menina tinha te chupado aí. Para fazer uma chupada dessa aqui tem que ser o rodela. Não. A parte anterior do ombro é a terceira parte do seu treino. É a terceira cabeça do dragão. E aí, nessa região é interessante você começar com o desenvolvimento com halteres. O desenvolvimento é um exercício legal porque vai trabalhar bem essa região e vai dar uma passada aqui, ó. No peitoral superior. Vai dar aquele grauzinho no peitoral. Então é super bacana. Olha que bacana! E você consegue manipular cargas altas e tal. Tem todo esse lance aí também. Show de bola. Então fez aí o desenvolvimento. Show. Beleza. Legal, relaxado. Agora, você vai para a elevação frontal, mano. Elevação frontal com halteres. Funciona bem. Pode fazer alternado como pode fazer bilateral, como pode fazer com barra, como pode fazer com anilha. Aí você tem uma opção aí grande. O Rani falou que tem alguma coisa aqui, ó. O vídeo, cara. Execuções perfeitas de elevação frontal tá aqui, ó. Dá pra fazer de tudo quanto é jeito. Dá pra você pegar o cachorro, levantar o cachorro. Dá pra fazer com várias coisas. Só toma cuidado com o que você vai levantar, né? É! Que bodybuilder! Elevação frontal com halteres. Ou com barra, ou com o que você quiser. Depois, você vai fazer o último exercício. E aí, você vai fazer uma elevação frontal no cabo baixo, de costa pro cabo. Eu não entendi o que ele falou. Vou de novo. Elevação frontal no cabo baixo, de costa pro cabo. Porque você vai ter um vetor diferente, aí você vai ter uma ativação melhor. Aí você pode fazer ela unilateral. Ou você pode pegar uma corda. E aí você coloca o cabo entre as pernas ali. Você toma cuidado, porque se você for muito pra frente, o cabo ele raspa no seu saco. Ou na sua periquita. Se você ficar muito pra trás, o cabo raspa na sua bunda. E eu falei da periquita por quê? Porque as meninas reclamam que a gente só fala do saco. E agora a gente tá falando das periquitas também. Boa, boa. Direitos iguais. Direitos iguais aqui. Onde tem saco, tem periquita. Então, se você é menina e gostou que a gente tá falando da sua periquita, põe aqui nos comentários. Tá bom? Legal! E aí, funciona bem. Você vai ver que tem uma área ali. Vai pra frente, vai pra trás. Esse acerto. E aí, você tem um treino completo de ombro. Lárcio, eu quero trabalhar trapézio. Ficar aqui, ó, com trapézio gigas. Então, é o seguinte, trapézio. Porque é meio que assim, tipo, você faz, por exemplo. Você vai treinar coxa, você também trabalha glúteo. E você vai trabalhar ombro, você também trabalha trapézio. O trapézio já trabalhou. Você fez elevação lateral, você pra cabeça. Você fez desenvolvimento, ele já trabalhou. Ah, não, velho. Você quer trabalhar mais. Então, você vai pegar dois halteres e vai fazer, né, o exercício do tolém aí. Encolhimento chama. E aí, você vai ter um treino completinho com trapézio e tudo. Lárcio, quantas séries eu faço de cada um. Você tá começando a fazer esse treino específico de ombro agora. Mano, três séries pra cada um. Ah, não, Lárcio, já sou mais avançado. Quatro séries. Dá pra colocar técnicas avançadas aí e tal. Por isso que eu falei, mano, programa ombro capacete, tem tudo pronto. É só você seguir, tá aí embaixo. Mas aí, você consegue fazer que esse treino já vai dar maior grau no seu ombro. Quantas repetições? Fala aí. Não vai falar, não? O que que é? O que que é? Isso aí é... Acabou. Não, é. Acabou. No reps. Passou longe, viu? Como é que eu vou traduzir esse sinal como no reps? Repetições, no reps. Então, não conta, mano. Vai até o talo. Vai até a falha. Com uma exceção. Você sabe que isso é importante. A gente sempre fica falando aqui até o... No reps, no reps, até a falha, até a falha, até a falha. Eu atendi ontem um paciente da consultoria e o cara treina faz um mês. Ele não tem que chegar na falha. Então, assim, se você é iniciante, você não tem que chegar na falha. Até uns três meses, quatro meses de treino, não precisa chegar na falha. Você pode parar quatro, cinco repetições antes da falha, tá bom? Esse é um ponto importante aí pra vocês. Porque se não fica pra todo mundo ter a falha, não. Calma, gente. Só pra quem já é mais avançadinho. E agora, se você ficou aí com, né? Caralho, eu quero ver isso na prática. Como é que funciona esse treino? Tá aqui, ó. Clica e vai. Tchau, tchau.